Música No outro lado do fato Que até carrego e trago Sempre me atraio Mas o lado que é teu e meu O lado que é capaz Para mudar o mundo Junto nesse lado Que apenas pensei Junto nesse lado Juntos Nesse lado Você sabe também Que como eu te amo Você sabe também Que como eu te amo Você me ama Eu te chamo Te quero Tudo me espera Para a noite Te fazer amor Você também sabe Que eu te amo Você me ama Eu te chamo Eu te quero Tu me espera Para a noite Te fazer amor E te espero Te espero